Fique prontos. Atrás de você! Em cima! Fogo inimigo! Fique prontos! 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 O cheiro deles é horrível. Lá atrás de você! Acha o Loki, ele tá fortalecendo esse daí! Lá atrás de você! Último! Olha, tem um baú ali! Foi divertido! Mas... Por que é tão quente aqui? Até o suor do meu saco tá suando! Pera, são os corvos do Odin? Os que a gente tava eliminando todo esse tempo? Pelo visto, sim! Acha que significa o quê? Não sei! O certo é que tem algo mais acontecendo aqui! Uma tarde vai viver! Uma tarde vai descansar! A inspiração do pai de todos, para sempre estupocar! Os pensamentos deles, eu não consigo ler. Mas parece que gostam de nós. Tomara! Mas é melhor a gente continuar eliminando os corvos do Odin que encontrarmos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Muito forte! Então, eliminar os corvos e liberta os espíritos deles. Bom saber... Liberta! Bom... Do controle do Odin, sim. Contamos o que vimos Ajudamos na vengaração Que bons copos Que bons despidos Nossas vidas interrompidas Almas a naufragar Até que a Guardia dos Corpos Nossas vidas interrompidas Guardia dos Corpos Ajudar a naufragar Atrecer os hospitais Feitos dele Vem que a conhece Vem que a conhece A gente tem que ficar aqui E dá calafrio ver esses pobres malditos De almas quebradas Voltando para Alfheim? Ainda não terminamos por lá Tem aquela biblioteca Elfica secreta em Alfheim Parece bom Chega Já lembrei Tchau 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 Tchau